Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades e nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre o que está acontecendo nesse momento da importação. Pois é pessoal, parece que eu estava adivinhando. Algumas vezes eu acerto algumas coisas que acontecem e assim, algumas vezes eu não fico feliz como é o que está acontecendo agora. E nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre o que está acontecendo nas importações. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, disseram que eu sou um especulador, agora eu lembrei o nome. E assim, muito do que acontece, às vezes tentando prever o que vai acontecer na importação, é mais ou menos uma especulação. A gente tem que prever como que está vindo o cenário, o que pode acontecer, quais são as possíveis alterações e o que vai acontecer. A gente não tem uma bola de cristal e a gente se baseia em como vem mudando o cenário. Por isso aqui no canal a gente sempre fez vídeos de cenário da importação, o que tem, o que a gente pode esperar daqui para frente. E uma das coisas que a gente mais ou menos já tinha ideia era que a partir do dia 10 ou 15, e quem acompanha o canal aqui sabe, a gente falou essas datas, fosse começar a diminuir o número de pacotes, o número de compras que as pessoas estão fazendo na importação. Obviamente por medo da revolução que vai acontecer agora, dia 1º de agosto, que a gente nem sabe se ela vai acontecer da maneira que foi oficiada, ou se ainda vai ter alguma mudança. O IDV está diariamente, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo está diariamente batendo em todos os frontes, está disparando para todos os lados tentando mudar aquela regulamentação que foi dita que vai ser o... Como vai ficar a tal da Digitaltex, que agora já mudou de nome. Mas o fato é que, como agora está entrando um número menor de pacotes, o que está acontecendo? Um número maior de pessoas estão sendo taxadas. Só que assim, vamos colocar uma coisa aqui, não é que um número maior de pessoas está sendo taxado, é que o volume de importação diminuiu, e aí o número de pessoas taxadas se manteve. E aí a sensação que a gente teve é que o número de taxações aumentou. Eles não ficaram mais competentes para fazer a taxação, até porque o número de mãos não aumentou. Simplesmente, percentualmente, se está entrando, por exemplo, 800 mil, deixa de entrar 800 mil, entra só 300 mil, e só que eles, naquele 800 mil, eles conseguiam tratar, taxar, por exemplo, 25%, agora caiu para 300 mil, então esse percentual sobe. É isso que está acontecendo. Então assim, a gente está vendo um fenômeno, que a gente está vendo pessoas serem taxadas em coisas que normalmente a gente não veria. E assim, se tivesse um mínimo de senso de justiça, normalmente essas coisas não aconteceriam. Por quê? Qual foi a regra que foi declarada para a gente? Foi que abaixo dos 50 dólares vai ter isenção. Então não tinha por que os caras estarem tão desesperados para fazerem taxação em tudo que está passando lá. Então a gente está vendo, eu falei no vídeo de ontem, batom taxado, meia taxado, cabos taxados, cases taxados, coisas do choice, três itens no valor de 15 reais, três de 15, sendo taxadas. Então assim, compras que normalmente nunca seriam taxadas, elas estão batendo lá e estão sendo taxadas. Só que agora a gente está vendo um cenário diferente. Lembra antes quando você comprava o smartphone, e o smartphone era o que era o taxado? Eram as coisas que eram evidenciadas? Só que agora ninguém mais compra o smartphone. Que ninguém é trouxa de ficar dando dinheiro. Todo mundo já percebeu que comprar o smartphone agora na importação é proibitivo. Está muito difícil comprar o smartphone. Aí alguém vai levantar o dedo, alguém vai comentar aí, ah, eu comprei o smartphone agora. Sim, mas o número de pessoas que estão comprando o smartphone, tablet, são assim, as pessoas que deixaram para a última hora, que assim, arriscaram o tudo ou nada, que não tem jeito. Eu vou comprar agora, ou depois vou pagar 87% ou mais. Então assim, essas pessoas elas arriscaram, foram para o tudo ou nada. Mas não quer dizer que o número de compradores seja a mesma coisa que a gente tinha, por exemplo, em março, em fevereiro, ou em dezembro, por exemplo, onde a gente vinha com um número de compradores comprando smartphones, um número muito acelerado. E aí naquele momento, o que eles estavam taxando? Smartphone, tablet, mini PC, placa de vídeo, eram as coisas que eram visadas. Agora esses itens, eles começam a rarear. Óbvio, motivos óbvios. As pessoas estão com medo, né? Ninguém quer mais colocar dinheiro grande daqui para frente na importação. Então a gente começa a ver, por exemplo, molinete de menos de 100 reais, sendo taxado em 200 reais. São coisas assim, fora da realidade, coisas que quando você olha o preço, e é aí que está a importância da gente, que a gente sempre fala aqui no canal, de você sempre pedir para o vendedor declarar o valor real, principalmente nas compras de menor valor, tipo 300, 350, porque assim, são coisas que se você, por ventura, é taxado, você meio que ainda tem como pagar o imposto, nesse tipo de item. Só que aqui a gente tem um detalhe, os vendedores começaram a apagar a conversa, porque eles viram que a AliExpress, quando você pede o valor certo, o vendedor estava metendo o louco lá, estava colocando que ele não entendia o que você estava falando. Você perguntava a cor, ele entendia, você perguntava a capacidade, ele entendia, você perguntava se tinha ROM global, ele entendia, você perguntava se tinha nossa linguagem, ele entendia, tudo ele entendia. A hora que você falava para ele, declara o valor real, porque no meu país está tendo muito problema com taxação, aí ele ou te bloqueava, ou falava que não entendia, e logo em seguida ele ia lá e apagava a sua conversa. Essa semana na live, a gente foi informado que o chat da AliExpress consegue recuperar a conversa que ele apagou. Ele apaga, mas ele consegue recuperar. Então fica a dica aí, para quem estiver nesse tipo de situação, se você foi lá e o vendedor apagou a sua conversa, o ideal é que você tenha tirado o print, até para se guarnecer, numa possível disputa, se porventura chegar aqui, e você levar uma traulitada a monstro, o que provavelmente vai acontecer, você abre disputa na AliExpress, e pede o seu dinheiro de volta. Essa é a orientação que a gente dá. Se o vendedor porventura apagou a conversa, de valor que você pediu, você fala com o chat, e fala, o vendedor excluiu a minha conversa, eu pedi para ele mandar o valor certo, para que se tivesse alguma taxa, eu pelo menos não fosse multado. Diferente disso, ele fez do jeito que ele quis, e eles me deram uma taxa, a revelia, considerando o valor que eles quiseram, porque eles acharam, que o valor que ele fez, foi enganação. E aí, o AliExpress, muito provavelmente, vai devolver o dinheiro para você, sempre que a gente usou essa técnica, isso não é enganação, porque você pediu para ele fazer a coisa certa, isso deu certo. Então, se você foi por esse caminho, você meio que está amparado, até agora, pelo menos a gente tem notícia, de que isso está dando certo, beleza? Então, segue esse caminho aí, que isso pode te ajudar, nesse que é um dos momentos mais difíceis, que a gente está vivendo na importação, beleza? Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho, amanhã a gente tem live aqui no canal, das 18h às 21h, convido você para participar com a gente, um abraço a todos, fiquem com Deus e, vem comigo! Amém!